Conosco a maravilhosa Rita Pereira que apresenta o Prémio Televisão. Rita Pereira! Obrigada, bela introdução. Gostaste? Claro, gostei muito, que em Portugal não me tratam assim tão bem. A sério? A sério? Muito obrigada. Ainda nem fiz nada. Uau! Posso continuar? Posso, posso. Ficou nervoso? Não, não consigo ficar nervoso. Muito boa noite a todos, antes de mais. É um prazer enorme estar aqui neste belo país onde eu sou sempre tão acarinhada, tão bem recebida, pelo qual, no qual, aliás, eu saio sempre daqui com uns 2 ou 3 quilos a mais de toda a cachupa que eu como, que eu não consigo resistir, e do queijo, do fogo, não é, também, do doce, de papaya, nem consigo continuar. A tua cachupa sempre com 2 ovos, não é? Sempre com 2 ovos. Muito bem, fazes bem. Obrigada. Bem passado ou mal passado? Médio? Eu gosto de mal passado. Oh, Deus. Tenho que aprender a fazer isso. Tenhas que aprender. Mas ainda tens de comer muita cachupa para chegar lá. Bom, é uma honra... Igualdade, não é? Não, a boca frara tem razão. É uma honra para mim fazer parte desta gala, uma gala que promove o que realmente há de melhor em Cabo Verde, que são as pessoas. Isso mesmo. Vamos conhecer, então, os nomeados na categoria televisão. E os nomeados estão...